Quantas vezes teve que chorar Pra me ver sorrir Noites em claro, levantar cedo pro trabalho Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim Mãe, palavra linda, sinônimo de amor Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor Mãe, também corrige, insiste pra me ver crescer Mãe, Deus enviou como um presente Ama a gente antes de nascer Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor Guerreira abençoada, meu primeiro amor Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer Papai do céu, proteja a mamãe Ela me deixou viver Mãe, sinônimo de amor Mãe, tem remédio na hora da dor Mãe, nos corrige pra crescer Mãe, o mês de maio é tão pouco Para te agradecer Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor Guerreira abençoada, meu primeiro amor Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer Papai do céu, proteja a mamãe Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor Guerreira abençoada, meu primeiro amor Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer Papai do céu, proteja a mamãe Ela me deixou viver Papai do céu, proteja a mamãe Ela me deixou viver Uuuh Uuuuh Uuuh Uuuuh Uauuh